Oi pessoal! E aí moçadinha, tudo bem? Em homenagem ao Dia dos Pais, a gente vai fazer a tag Pai e Filha. Como é que é essa tag, Júlia? São 10 perguntas sobre mim e você vai responder todas elas. Legal, vamos nessa. Primeira pergunta, como eu era quando eu era bebê? Eu chorava muito, eu chorava a noite inteira quando eu era bebê, no berço, a gente ficava até com medo, achava que era algum problema, mas era cólica, né? Aí você foi crescendo, foi parando com isso aí, brincando bastante, então foi muito legal. Você era muito engraçada quando eu era criança, quando eu era bebê, né? Eu sou criança. O que você acha dos meus vídeos? É, você tá de parabéns aí pelos seus vídeos, porque você foi pioneira nesse negócio aí. Uma das pioneiras. Uma das pioneiras nessa coisa de fazer vídeos pra internet, no YouTube. Você começou com 6 anos e vem até hoje aí fazendo sucesso. Tá de parabéns, influenciando várias crianças aí. Isso é importantíssimo, trazendo alegria pras crianças em casa. Muito bom. É, fale alguma coisa engraçada que eu fiz quando mais jovem. É, deixa eu lembrar aqui. Bom... É, alguns anos atrás, sei lá, 5, 6 anos atrás, tinha um menino que fazia muito sucesso na internet. Chamava-se Richard Sandrak. Ele era um dos menininhos mais fortes do mundo. Então ele tinha 6, 7 anos e era bombado, fazia 50 abdominais. Já levantava... E levantava 100kg, gente. Então você andava dentro de casa fazendo a pose dele assim, sem camisa. Como eu era magrinha, né? Aí aparecia o... E era a cara dele. Coloca a foto aí, produção. Pra comparar aí. Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem comigo? Aprendi o que que é baby cream. O que que é baby cream? Baby cream, sei lá. Baby cream, né? É, o que que é? Eu não sei, mas passa no rosto. Mas você não aprendeu? É de passar no rosto. Mas você não aprendeu? É de passar no rosto. Eu aprendi. Passar no rosto pra ficar bonito. Vamos lá, qual é a próxima? Deixa eu ver aí. Diga, é um hábito estranho, né? Isso é legal. Ela tem medo de vírus de computador. E daquela voz que fala assim... As definições de vírus foram atualizadas. Gente, hoje mesmo eu fiquei com medo disso. Eu fui entrar no computador do meu pai e aí disse assim... Você entrar no computador ou foi usar? Eu fui usar seu computador. Aí disse assim... Cancelamos a sua... O seu programa antivírus. Aí eu falei assim... Pai, pai, o que que eu faço? Pois é. Aí antigamente você tinha medo de... Daquela... Quando colocava o DVD aparecia... Cuidado com a pirataria. Ela tremia, chorava e vinha a ser agarrada. Hoje eu não tenho mais. Mas vírus eu não sei porquê. Mas eu tenho medo, sabe? Não sei porquê, mas eu tenho. Ela tem medo de clonagem de cartão também. Meu cartão foi clonado. Esses dias aí. E ela só faltou chorar porque eu tinha medo que achava que era tipo um bandido. Gente, às vezes sabe o que que eu acho? Eu acho que uma pessoa que é hacker, eu acho que consegue até hackear um elevador. Então às vezes eu fico até com medo disso. É muito engraçado. Eu não sei porquê, mas eu tenho medo. Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Não. Seu nome é muito bonito. Eu não mudaria não. Tá bom. Eu cheguei a pensar em botar Vivarina. Que era um nome bonito de uma meia calça 290 anos. Não. Mas... Eu fui cá com o nome de meia calça, gente. Quase com o nome da Vivara. Não. Se você fosse nascer em junho, seria Júnia. 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 Júnia é muito bom. Nasceu em Júnia. Minha mãe queria que meu nome fosse Micaela. Eu sei. Eu gosto muito... Pra mim, eu acho que ele ficaria legal. Eu acho que eu não tenho cara de Micaela. Não tem não. Tem mais de Júnia mesmo. Tem. Eu já estou mais acostumada. E agora? O que mais? Quando saímos pra comer, o que eu sempre peço? Você pede atum. Pizza de atum. Pizza de atum. Atum cru. Que é sashimi de atum. Tudo que é de atum, ela gosta. Gosto muito de atum. Mas também gosto de frango e outras coisas. Mas geralmente, quando tem atum, eu quero atum. Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. Hoje ou no futuro? Gostaria que eu fizesse, olha. É o seguinte. Estudar é muito importante. Júlia estuda bastante. Ela é boa aluna. Tira boas notas. Mas eu quero que estude ainda mais. Né? Porque na realidade, o futuro nosso é o estudo que a gente tem. Então eu quero que você estude cada dia mais, Júlia. Várias línguas aí. Estudar inglês, estudar francês, espanhol. O que você puder. Estudar é importantíssimo. Sempre quando eu era pequenininha, eu queria ser cardiologista. Porque o meu pai falava que era ilegal e tudo. Então eu sei se meio que eu queria ser cardiologista. Um dia atrás, uns tempos atrás, eu não queria mais. Mas agora até que eu estou me interessando mais. Eu estou adorando cardiologia. É bem legal. Estudar é bastante. Tem que estudar muito. Cadê? Ó. Pergunta número 9. Penúltima. O que eu faço, mas que mais de qual? Essa aí é uma beleza. É o seguinte. Ela vai tomar banho e não leva toalha. Aí está tomando banho lá, está todo molhado no final. Papai, cadê a toalha? Pede a toalha para a mãe também. Mamãe, cadê a toalha? Não tem toalha. A gente é obrigado a levantar, pegar a toalha e levar para ela. Então era tão fácil, na realidade, pegar a toalha antes de tomar banho. Não, mas é que eu sempre esqueço. Eu vou para o banheiro, aí eu acho que a minha toalha já está lá. Então eu começo a tomar o banho logo. Mas aí quando eu vejo consigo... Imagina se você esquece o papel higiênico também. É problema. Ainda bem que é só a toalha. Que nem o Romeu no outro canal que teve a historinha que a gente fez. O Romeu esqueceu o papel higiênico. Aliás, o Romeu é muito engraçado, hein? Presta atenção no Romeu lá que ele é um sucesso. Vamos. Próxima. Número 10. Diga uma coisa pela qual sou obcecada. Obcecada. Obcecada, é... Não sou obcecada tanto como... Eu não diria obcecada, mas você está assistindo muito Netflix, né? Então pega o iPad... Então isso aí é ruim. Assim, na realidade tem que assistir moderar, né? Criançada. Moderar, assistir esses seriados aí. Tá bom? Então pessoal, foi isso. Foi muito legal. Feliz dia dos pais para todos vocês que estão assistindo. Pra mim também. É, pra você também. Pro seu avô, pro seu padrinho, pros seus parentes. E um beijo monstruoso e eletrizente para todos vocês. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clique em gostei. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seu pai. Pra vocês... Vocês podem fazer juntos, né? Que é bem legal essa tag, bem divertida. Isso aí. Obrigado, Julia. Parabéns a todos os pais do Brasil. Obrigada. Feliz dia dos pais. Tchau. Feliz dia dos pais. Tchau. Feliz dia dos pais para todos os pais do mundo. E eu sou de um pô. Iam para iscá. Pôr alegria, me ireia. Beijo bonita. E que a minha parede é bro? Obrigado. Eu não sou de um pôr.